Lajota, lajota, lajota. Boa tarde, estão de volta? Oh, estamos de volta, que casona bonita é essa aqui. Mano, a gente chegou pousando do lado dela. É minha casa espada, porque eu estou fazendo espada. Ah, dá para perceber ali, ó. É alguma das que eu tenho, alguma das que eu tenho espada. Pô, eu achei bonita essa aqui, ó, cara. Essa aqui, achei tendência. Eu acho que ela é um pouquinho grande para você, amigo. Oh, para mim parece normal, parece normal para mim, Dina. Nossa senhora! Caramba, mas então você está fazendo coleções de espada. É, eu tenho um montão. Ó, quer ver? Me segue aqui, pisa aqui no negócio. Opa! Eu estou começando a organizar elas também, né? Então, clica aí. Oh, saiu partícula. Então, eu quero fazer uma salinha para cada espada de todas. Mas é que dá trabalho, né? Mas eu estou fazendo, é o que vocês acharam? Oh, achei bonitão, tá? Ó, mas e aí? Vocês trouxeram os negócios da lua aí? Então, exatamente isso que a gente veio fazer, na verdade. Cadê? Cadê? Ah. Ó, você é especial que você ganhou dois presentes, tá? Gente, eu não quero que vocês vejam abrindo, não. Eu sou tímido. Tá bom. É uma coisa zoia, só. Tá bom, eu viro a cara. Obrigado. Já assistiu o anel, seu servo? Oh, tem muito bloco! Oi, tem mais de um tipo! Nossa, eu vou testar, eu vou testar colocar aqui nas coisas. Nossa, nossa, muito bom, muito bom, muito bom. Eu amei, muito obrigado, muito obrigado. Eu gostei muito. Você viu que é estranho, parece que ele tá com um tigre nervoso. É que eu fiquei feliz, quando eu fico feliz, eu mostro meus músculos. Pelo amor de Deus, deixa eu ir embora até aqui dentro. Fico feliz que você gostou, viu? Tchau, gente, obrigado! Tchau! Valeu! Definitivamente, isso é um milagre. Tá de dia em Minecraft Super. É a primeira vez que eu vejo isso. Ah, olha o meu chapéu novo que eu consegui, que bonitinho, ele pisca. De qualquer forma, estamos em mais um dia de Minecraft Super. E pra você que não tá ligado, ontem no canal saiu um filme de Toalette Forest. Mas não é a Toalette que a gente jogou aqui no Minecraft Super. É eu jogando apenas a Toalette. Então, se você quiser ver como foi essa jornada muito maneira, que tem webcam, por sinal, passem lá pra ver. E se você tá mais curioso ainda e quer ver onde eu já tá mais a atuar, passe no meu Insta, que eu pintei o cabelo e postei uma fotinha. Vai lá curtir, vai lá comentar assim, ó papai, comenta aí. E pra quem não tá ligado, bem aqui é a nossa nova sala de espadas. Estamos fazendo o nosso museu das espadas e em breve eu vou adicionar todas as espadas Toalette. E dar uma melhorada em tudo também, principalmente nesse tempo. Mas eu não vou transformar em vídeo, eu acho que vou fazer num episódio intermediário pros membros. De qualquer forma, hoje o nosso objetivo é diferente. Hoje a gente vai fazer mais uma singularidade do Avaritia. Deixa eu pegar minha câmera aqui, ó. E pra vocês que não tão ligado, recentemente eu fiz essa daqui, ó. Deixa eu tirar uma foto dela. Foi? Essa daqui, ó. Essa singularidade que a gente fez é a de Fieri. Lá do Toalette Forge. Ah, é só elogiar que já tá ficando de noite toda hora, é isso, cara? Pelo amor de Deus. E a singularidade que a gente vai fazer hoje é uma um pouco diferenciada. Eu tava dando uma olhada na lista de todas essas singularidades. E obviamente, as que são roxas sempre me deixam mais interessado. Mas esta azulzinha específico eu achei bem legal. A singularidade de Skook. E aproveitando, eu vou querer fazer alguns itens de Skook muito maneiros. Até porque eu tava olhando e existe uma espada de Skook. Existe esta e esta outra. Essa aqui dá pra fazer ainda hoje. Fora esta outra aqui e outros itens que eu achei. O problema é que pra pegar Skook é um pouco diferenciado. E pra ser sincero, é bem engraçado. Oxi. Essas partículas aqui, você não tá onde? Credo. Será que é porque o fogo tá cheio? Ah, é. Pra pegar Skook, a gente precisa de uma enxada. Com toque suave, se eu não me engano. O problema é que eu tenho mais de pedra, mais de ferro. Então, é. Nem ferrando. Eu tenho quatro ancientes debris. A minha dúvida é. Foi com esse número que eu parei no último vídeo? Comenta aí, por favor. Pronto. De qualquer forma, a gente ainda vai precisar deixar a nossa enxada inquebrável. Por causa que mesmo ela sendo de naderia, tá? Pra gente conseguir uma singularidade, vai muitos blocos. Então ela vai estragar. E assim, por mais que ainda falte decoração, aqui a gente tem uma sala no qual a gente mexe com deixar itens totalmente indestrutíveis. Pra deixar qualquer item indestrutível, eu preciso desde aqui. Eternal Estrela. O problema é que pra fazer ele, eu preciso ter 80 de aura, 1 alma e 1.000 de sangue. Atualmente, eu tenho 5.000 de aulas, 25 almas e 3.000 de sangue. Ah, eu tenho tudo. Que ótimo. Caraca, agora eu tô feliz agora. Agora, só vai faltar um diamante, estelarite pisci e orb de experiência. Vamos dar um bisu aqui e dar uma olhada no que a gente já tem. O diamante a gente obviamente tem. Ah, a gente não tem mais nada. Isso aqui tava aqui antes. Ô, ô. Alguém, por favor, voltem em algum vídeo antigo quando eu fiz a base e ver se isso aqui tava aqui. Eu não vou mexer, eu não vou mexer. Eu fiquei com medo genuíno, sério. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. Ó, acabei de descer aqui na caverna e já achei o primeiro. Pra quem não sabe, esses são os itens que a gente precisa pra fazer meio que uma magia. Pois esse item aqui é um item que me dá experiência. Por isso lá, tem uma singularidade dele, olha. E a gente vai precisar de 3 dele. Ele é um item fácil de achar. O problema é o outro que a gente precisa. Ai, ó, já foi 3. Nossa, na real foi muito fácil. Nossa, a fortuna funciona. O problema é o próximo item. A estelarite. Ironicamente, achamos uma cidade ancestral. Agora que a gente sabe daqui, vai ficar mais fácil depois. Porém, por agora, eu ainda preciso achar o estelarite. O problema é que estelarite é muito raro. Cês não tá ligado, não. Ô, estelarite da desgrama, cadê você, cara? Pelo amor de Deus. Tive que pesquisar como que é o minério, é o estelarcano. E ele é muito feio e difícil de achar. E tive que ativar uma coisa que quando eu miro no bloco, fala que bloco é. Mas, mesmo assim, tá bem difícil de achar. Ah, não, esse aqui é outro. Na real, a parte boa é que eu posso aproveitar pra pegar os blocos de Skull aqui. Deixa eu quebrar esse aqui, né, só pra segurança. Alô? Alô? Oh, oh. Deixa eu pegar esse aqui, que eu preciso de dois desse também. Sai de perto! Deixa eu pegar esse aqui também. Eu preciso de quatro desse. Dois. Nossa, eu juro que eu ouvi um barulho tipo Pillager. Ó, ouviram? Como se eu estivesse aqui. Nossa, na real, a gente pegou uma TNT aqui e vai ajudar nesse craft. E... Quatro. Boa. É. Mas por mais que a gente tenha conseguido vários Skulls já importantes, a gente ainda não achou o minério. O que é um grande problema. Contudo, todavia, a gente vai fazer a TNT de Skulls, só pra ver como que é. Quero fazer alguns itens de Skulls. Aí já foi a TNT, depois vai ter esse Sonic Shriner e também tem uma espada. E nesse meio tempo, a gente arruma o item pra deixar nossa ferramenta indestrutível. E pode pegar todos os Skulls aqui rapidão. Nossa, bem que podia ter uma poção de X-Ray pra esse item, né? Ia ser muito bom. Por sinal, eu tô procurando o item aqui e acabei de perceber que tem um montão de gente que tá vendo esse vídeo aqui e não se inscreveu e deixou gostei. Gente, pelo amor de Deus, galera. Pelo amor de Deus, galera. Se inscreve aí, pelo amor de Deus. Eu vou pular aqui só pra se inscrever. Pronto, ó. Eu pulei, você tem que se inscrever, gente. Mano, pra quem não tá satisfeito, eu pulo mais uma vez ainda, ó. Pronto. Ó, agora com certeza você tem que se inscrever, né? Gente, eu já tô há uns 20 minutos procurando e não é meme. Massa, eu só parei aqui porque eu queria mostrar isso aqui. Ó, o cara queimando na lava, até brilha a mão dele. Que doideira. Que normalmente nós só vê aquele esqueleto que tá assim, ó. No mínimo, eu diria que eu achei tendência. É que tá fazendo o frirzinho aqui no servidor, né? Dele vale pra esquentar um pouquinho na sauna, né? Se liga no tamanho de caverna que eu achei. Ó, esse mob aqui. Que tipo de mob não morre em um hit? Doideira. Oxe, tem uma abelha e um axolote humano. Uai, eu derrotei o zumbi e saiu mais abelha. Cada segundo que passa, as coisas ficam mais estranhas aqui. Nossa, demorou muito. Vocês não têm ideia. Pera aí, deixa eu quebrar logo. Esse item aqui explode, se não me engano. Boa. Foi! Ah! Nossa, é pelo amor de Deus. Ó, demorou muito pra conseguir uma. Fim, se eu quiser mais isso aqui no futuro, eu vou é fazer uma mineradora. Não tem como não, cara. Agora, as coisas ficam mais fáceis. Aqui no meio, a gente coloca um diamante. Uma experiência aqui. Outra experiência aqui. Outra experiência aqui. E a estelarite. Com isso, o círculo mágico vai se montar. E, após bater o meu martelo, a mágica se inicia. E, finalmente assim, nós vamos fazer o ritual pra ter o item da imortalidade. Indistridibilidade. Eu não sei a palavra, gente. Pelo amor de Deus. Indestrugível. E foi. Vou deixar o martelo aqui, por enquanto. Eu tenho que decorar essa sala urgente. Mas, por agora, é só alegria. Porque agora, a gente mistura esse template com a Tenal Estela e com a nossa enxada de nederita. E agora, ela é eterna. E com essa besta de encantamento especial, a gente coloca ela aqui. Coloca um pouco de charge de alma. E a gente pode escolher o que vai vir. No caso, aqui só veio porcaria. Inquebrável. Meio que tanto faz, né? Sobalde também tanto faz. E quando acabar a experiência, é só ficar batendo nesse boneco aqui de espantalho. Que é a nossa farmzinha de XP portátil. Tome. 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 O baia é que a gente encantou tudo isso e não veio toque suave. Então, tira tudo. Boa, toque suave. E finalmente, eficiência 5. E de todos os encantamentos que estão aqui, os únicos que importam são eficiência 5 e toque suave. O resto, tanto faz. Mas agora, a gente pode ir atrás da nossa singularidade de Skook. Eu só vou precisar de 1728, que dá mais ou menos 27 packs. Eu vou ter que lotar o inventário, que já é uma bagunça por sinal. E se liga que legal. O meu inventário sempre tá lotado. E isso tava me incomodando. E já que a gente tem uma mochilinha aqui, dá pra colocar itens nela. Ó que legal. Agora, na minha mão, tem a minha picareta. Virou outra picareta. A pá, o machado e o isqueiro. Tudo isso trocando direto da nossa mochila. Pô, bem prático, né? O que eu queria testar agora, antes da gente começar a pegar os Skooks pra singularidade, era a TNT de Skook. Ó que da hora. Bom, não vamos enrolar, não. Vamos só ativar pra ver o que acontece mesmo. Uou, legal. Será que espalha não arde se eu fizer barulho aqui? Ó, vamos pegando algum já enquanto isso. Ué, que da hora. Dá pra espalhar a Skook no mundo todo, assim. Ah, nasceu! Corre, corre! Ah! Alô? Tá no escuro. Alô? Ah, voltou a visão. Legal. Menos mal. E tá de dia, ó. Pra variar. Olhando bem, a gente tem que lotar todo esse inventário e mais um pack pra gente ter a quantidade certinha de Skook que a gente precisa. E como logo abaixo da nossa casa já tinha uma cidade ancestral, eu acho que eu vou nela mesmo pra gente aproveitar e dar uma exploradinha, né? Mas nem dá pra explorar. Vamos explorar um pouco, mas vamos focar em pegar os Skooks, porque lá vai ser o melhor lugar pra isso. Uh, que legal! Eu descobri isso aqui sem querer. A enxada quebra rápido isso aqui também. Que ótimo. Deixa eu quebrar isso daqui, né? Bom, eu não sei o que é mais prático. Eu fico aqui na cidade ancestral só quebrando todos os Skooks que a gente for achando. Ou se é melhor a gente simplesmente ficar tentando quebrar aqueles negócios que faz o Warden spawnar, eu não sei o nome daquilo não. Pô, eu vou pegar tudo que for vindo, porque era melhor sobrar do que faltar. Quebrar aqui, né? Mardinho! Meu Deus, cara! Bom, talvez eu tenha descoberto que não vai ser tão fácil quanto eu imaginava. Quando será que ele vai desespawnar? Foi. Ah, tô começando a achar que talvez seja bem mais fácil. A gente só chegar e destruir tudo que spawna o Warden aqui, né? Assim, mas se é por algum motivo a gente quer enfrentar um Warden no futuro, que eu duvido muito o que vai acontecer, a gente pode só ir em outra cidade ancestral. Uh, Arco Shard! Ui, mas você é encantada! Até porque lá no meio deve ter alguns cintas legais pra gente pegar, então eu acho que vale a pena. Mas eu também não posso esquecer do forro que é ficar quebrando os que tem aqui pra a gente já conseguir fazer a singularidade. Até porque como eles quebram instantaneamente, chega a ser bem fácil. Uh, outro baú! Mais Arco Shard, o que é bom porque ele precisa de 4 mais 5, né? E o resto eu acho que não tem muita utilidade não. Vamos pegar tudo aqui mesmo, só tranquilinho? E a gente vai lutando o nosso inventário bem de boinha rapidão aqui. Ah, tem outro baú aqui, ó. Deixa eu quebrar uns negócios aqui pra não nascer nada, né? Pelo amor de Deus. Vamos ver o que tem aqui. Mais Skook, não vou reclamar. Ah, é só porcaria. Ó, um Goblin. Ah não, nasceu mais um Warden. Quebrou o negócio dele pra não nascer mais. E agora eu só vou pra longe mesmo. Pronto, aqui ele não vai mexer, certo? Aqui tem mais dois baús. Eu só tomo cuidado porque eu já spawnei uns um bilhão de Warden. Agora eu vou te quebrar antes. Pronto, quero ver nascer agora. Tô da hora, cara. Tô da hora. Pelo amor de Deus. Tá, aqui eu acho que não tem nada de spawnar Warden. Ué, tem um upgrade de Warden pra armadura? Vou pegar. Guardei aqui na mochila. E nesse outro baú aqui que tem aqui. Ah, vários lá. Opa. Olha bem aqui, não tem baú no meio. Bom, se vocês quiserem que eu explore aquela torre do Warden e mais daqui, a gente pode fazer isso nos próximos vídeos. Por agora. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Então, como vocês estão entendendo o porquê, por agora. Eu vou só focar em pegar os itens que farta. Olha, mas honestamente falando, depois que eu removi alguns daqueles negócios que faz spawnar Warden, eu não sei o nome daquilo não. Ficou até que um pouco mais fácil e rápido aqui. No começo eu tava meio que criticando a minha própria decisão, mas agora tá valendo a pena. E o fato dessa minha enxada nunca quebrar e ser rápida também ajuda demais, sério. Então, por mais que foi trabalhoso no começo fazer essa enxada, valeu a pena até pra coisas futuras. Até porque, assim, eu não sei se alguém já parou pra falar isso, mas por mais que a gente faça uma de cada singularidade, precisa de muitas singularidades pra fazer a barra. E muitas barras pra fazer a espada do Avaritia. Então, assim, apenas uma singularidade não é o suficiente. Em algum momento a gente vai ter que descobrir ou inventar alguma maneira pra automatizar isso, seja com máquinas, mineradoras ou algum mod que a gente ficar muito forte no futuro. Mas alguma coisa vai ter que ser feita. Que susto, cara! Esse negócio aqui voando do nada, eu senti que eu tava sendo observado, eu juro pra vocês. Eu senti que tinha alguém me observando enquanto eu fazia as coisas, mas eu fiquei com muito medo. Tá, vamos continuar aqui até a gente conseguir lotar nosso inventário. Não acho que falte muito. Deixa eu ver. Ah, não falta não. E o interessante que eu tô vendo é esse negócio aqui, olha. É uma folha que dá cobra, é tipo uma folha de minério. Ó, que legal! Ah, mas pelo que eu tô olhando aqui, não tem muitos minérios, não. Tem pouca coisa. O X-Cranha tá com um bardinho aqui, tem até água. Será? Ah, não dá. Ah, mas ele dropou o balde. Eu queria ver se dava pra pegar o nosso balde e dava pra pegar aquela água. Se bem que aquela água devia tá podre. Pelo amor de Deus, cara. É, eu acho que lotou. 9, 18, 27, 28 packs. Eu vou aproveitar e eu vou tentar olhar mais algum baú, porque falta só um shard pra fazer aquela espada. Aqui tem, boa. Vamos sair daqui antes que dê problema. Primeiro de tudo, guarda essas tralhas aqui e vamos fazer a espada de Skook. Caraca! Olha o tamanho! Caraca, parece aquele pastel de feira gigante, tá ligado? Bom, por enquanto você vai pra cá, meu amigão. Ah, nem ficou tão grande aqui. Eu tenho que fazer as salas lá no museu depois. E quanto ao Skook, a gente vem pro spawn, desce aqui. E agora aqui, a gente só tem que colocar todos os blocos de Skook, até lotar. E quando lotar, finalmente vai começar a produção da singularidade. Mas a gente é preguiçoso. Então a gente acelerou. Prontinho. Agora temos aqui a singularidade. Skook traço LGG. Eu não tenho experiência. Peraí, peraí, peraí. Sobe, 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 sobe. Espada e... Tom, homem. Pronto. Agora sim, boa lá. E pelo que eu vi, ela veio bem aqui. Do lado da de ferro e perto da de ametista. O legal é que eu parei de que é de Skook, né, aqui atrás. Maneiro. Ah, tamo progredindo bem, né? De qualquer forma, GG. GG. GG.